Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Falei para vocês que eu ia falar de dois livros que eu estava lendo. Um é esse aqui, Gemba Kaizen, que o livro vai estar na capa do vídeo, qual é o livro. Ele é uma abordagem do bom senso e estratégia da melhoria contínua de Mazak e Mag. Eu falei para vocês em um vídeo que eu ia trazer os dois livros que eu estava lendo. Então, a gente hoje vai falar o que é esse Gemba que todo mundo está falando agora. E primeiro a gente vai falar o que é o Kaizen. O Kaizen, que significa melhoria, é uma palavra japonesa, é uma ferramenta do Lean Manufacture, implementada para gerir ou gerar mudanças na gestão e na produção de um negócio com a finalidade de otimizar processos e reduzir os desperdícios por meio da padronização dos processos de produção. O objetivo do Kaizen é a melhoria, a melhoria contínua dentro de uma organização. Mas o que o Gemba tem a ver com isso? Eu vou ler um pedacinho só do livro e você vai entender por que eu indico esse livro. A segunda edição do Gemba, Kaizen, revela como o Kaizen se difundiu para todos os continentes e cultura. Encarou vários desafios e demonstrou o seu sucesso. Gemba significa lugar real ou local de trabalho. Então, para você que é gestor, para você que trabalha dentro de uma organização gerindo, você precisa muito entender esse lugar da mágica. Onde que acontece? Então, o Gemba vem dizer para você que a melhoria contínua no seu processo de gestão só vai acontecer quando você entender ou quando você começar a frequentar o lugar da mágica. Em japonês, vou ler mais um pedaço, Gemba significa o verdadeiro lugar ou lugar onde ocorre a ação real. O japonês usa a palavra Gemba em seu discurso diário. Sempre que um terremoto sacode o Japão, o repórter de TV no local indica o que estão falando a partir do Gemba. O que é isso? A partir de onde aconteceu o negócio. O Gemba pode ser qualquer local de trabalho, cena de crime, sete de filmagem ou mesmo um sítio de escarvação arqueológica. O Gemba é onde está a ação, é onde os fatos podem ser encontrados. No mundo do negócio, as atividades para agregar valor que satisfaçam o cliente acontecem, não o Gemba. Então, o que eu trouxe a esse livro? Por que eu estou lendo esse livro? Eu trabalho com gestão. Eu dou aula de gestão. Eu dou aula de logística. Então, para você ser um gestor, para você entender a mágica do processo, para você entender a mágica do processo produtivo, para você entender tudo o que acontece dentro de uma operação logística, você não pode ficar dentro do escritório. Muitos gestores entendem que aquela... Ah, minha porta está aberta o dia todo. Pode entrar lá que você vai conversar comigo, mas não é isso. Gerir é você ir até onde está a máquina, onde está a sua equipe, entender o que a sua equipe está fazendo. É ir no lugar onde tudo pode acontecer. É estar no lugar mágico. É estar no ponto focal. Ali você consegue enxergar melhor. Ali você consegue entender o que está acontecendo e trazer para você as decisões que você pode tomar cada vez mais assertiva. Todas as empresas praticam três atividades principais, diretamente relacionadas com o lucro. Desenvolver, produzir e vender. Sem essas atividades, não é possível que uma empresa existe. Assim, em sentido lato, Gemba significa os locais dessas três atividades principais. Entendeu? Gerir é você estar no local, no centro dessas três atividades. Em contexto mais restrito, no entanto, Gemba significa o local onde os produtos ou serviços são criados. Esse livro vai usar a palavra num contexto mais restrito, porque esses locais são das áreas de negócio mais negligenciadas pelas administrações. Os gestores parecem ignorar o local de trabalho como meio de gerar receita e costumam colocar muito mais ênfase em setores como gestão financeira, marketing, venda e desenvolvimento de produtos. Quando a administração se contenta no Gemba, ou os locais de trabalho descobrem oportunidades para tornar a empresa muito mais bem-sucedida e rentável. Você, gestor, você fala que sua porta está aberta ou você está no local de trabalho com a sua equipe? Você vai lá ver como funciona a sua operação ou você diz que sua porta está aberta e diz que eu tenho vários problemas para resolver aqui no meu computador? Em diversos setores do serviço, o Gemba é onde os clientes entram em contato com os serviços oferecidos. Você vai visitar o SAC para saber o que está acontecendo lá ou você só recebe as demandas? No setor hoteleiro, por exemplo, o Gemba está em toda parte, no hall de entrada, no restaurante, quarto de hóspede, recepção, balcão de check-in e na portaria. Nos bancos, as caixas estão trabalhando no Gemba, assim como os gerentes de crédito que recebem clientes. Então, você na indústria, o Gemba está acontecendo em todo lugar. Você na logística, o Gemba, não sei nem se estou pronunciando certo, falando como eu leio, está acontecendo em todos os lugares. Você visita? Você sabe o que acontece? No ou pelo Gemba, o valor que satisfaz o cliente é agregado ao produto, ao serviço, o que permite à empresa sobreviver e prosperar. Então, a indicação desse livro é justamente para vocês, para todos nós, como gestores, como profissionais da área de gestão e logística. E queremos uma melhoria do nosso processo. E, finalizando, assim como as empresas japonesas enfrentam obstáculos na implementação do Gemba Kaizen, a gestão do Ocidente deve estar preparada para enfrentar a resistência e adotar o Gemba Kaizen como firme determinação. E eu trago aqui dez regras básicas para a prática do Kaizen. Descarte o pensamento rígido tradicional sobre o produto. Pense em como fazer, não o motivo por que não pode ser feito. Não dê desculpas. Comece por questionar as práticas atuais. Não procure a perfeição. Faça imediatamente, mesmo que for apenas 50% da meta. Corrige os erros imediatamente. Não gaste dinheiro com o Kaizen. A sabedoria aparece quando confrontada com as dificuldades. Pergunte por que cinco vezes e busque a causa raiz. Procure a sabedoria de dez pessoas em vez do conhecimento de uma só. Lembre-se que as oportunidades do Kaizen são infinitas. As pessoas no Gemba ficam profundamente arraigadas em seus velhos hábitos de trabalho. Então, eu indico esse livro para você, para você tirar esses velhos hábitos de trabalho. Agora, não basta só ler o livro. Você precisa botar em prática. Então, eu convido todos os gestores, todos os profissionais da área de gestão e logística a botar em prática esse conhecimento. Então, eu trago para vocês um dos livros que eu estou lendo. Depois, eu vou falar um pouquinho daquele outro que eu falei, que é o Limparaleigos. E eu vou trazer mais dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até a próxima. Fique com Deus. E vamos que vamos. Um abraço a todos. Então, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar e de curtir esse vídeo. Que a ideia do canal é trazer conhecimento cada vez mais. Um abraço.